Olá a vocês que nos acompanham e que estão participando do 8º Workshop Brasileiro de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia e do 1º Simpósio Científico de Química da ABQ Amapá. Desejo a todos um excelente evento. Estou aqui participando com vocês, apresentando um resultado de pesquisa que tem como título Estudo de Óleos Essenciais no Tratamento das Comorvidades do Autismo produzida por mim, construída por mim, Tatiane Cardoso e pelo professor Agimiro Mendonês Bastos. A nossa pesquisa é referente ao estudo, a uma revisão sistemática dos achados científicos referentes ao uso dos óleos essenciais de alfavaca, de galinha, o óssemo, o alecrim do mato, a lípia grata e o paticholim, o bogostemon e as suas evidências científicas ao tratamento das comorbidades do autismo. Dentro das comorbidades do autismo destacamos o prejuízo do sono, a ansiedade e as doenças intestinais. O autismo é uma condição neurobiológica que acomete as crianças desde a primeira infância que traz como prejuízos, comprometimentos na linguagem e prejuízos no comportamento. Como materiais e métodos utilizados neste trabalho, nesta pesquisa, a gente traz uma revisão sistemática que a gente compreende por um estudo secundário que ocorre por meio de um levantamento bibliográfico e tem como base os estudos primários. E por estudos primários, nós temos os artigos como uma fonte de coleta de dados. E esse método, ele traz como sua base principal a pergunta norteadora da pesquisa para a posteriori e as demais etapas. Com a pergunta norteadora, nós temos quais as evidências do uso do óleo essencial, dos óleos essenciais destacados anteriormente, as comorbidades do autismo. Partindo da pergunta norteadora, ouve-se a seleção dos artigos, a extração dos dados, a síntese dos dados e a avaliação da qualidade das evidências encontradas. Para a posteriori, a redação, a construção da redação dos resultados. E dentro dos resultados, constatamos que os óleos essenciais, ou óleos volátilas, como também são conhecidos e pontuados na literatura científica, são substâncias não lipídicas, que possuem alta volatilidade, e que são produzidos no metabolismo secundário das plantas. Por metabolismo secundário, destacamos as folhas, os frutos e as sementes. E estes são classificados de acordo com a sua composição química. E por composição, a gente traz aqui, também como resultado, a tabela que traz a denominação científica do óleo, ou seja, o seu uso, o seu nome usual, bem como o seu uso na medicina tradicional. Então, a gente colocou aqui o nome usual, o nome científico e o uso na medicina tradicional. Então, para o alecrim do mato, que tem como seu nome científico a límpia grata, ele é usado na medicina tradicional, como analgésico, para dores de cabeça, ele é usado também na má circulação, nas doenças inflamatórias. O patiolim, o pogastemo, ele é utilizado na redução da tensão, na ansiedade, e ele também funciona como um antidepressivo. A alfavaca de galinha, o óssemo, ele é utilizado para o tratamento das vias respiratórias, para o reumatismo, para a paralisia, a epilepsia e doenças mentais, de acordo com as evidências encontradas nas nossas fontes de coleta de dados. Ainda sobre os nossos resultados, é possível destacar que os benefícios terapêuticos do uso dos óleos essenciais, destacados aqui nessa pesquisa, o óssemo, a límpia, o pogustemo, são direcionados, são evidenciados na redução de sintomas de doenças respiratórias, respiratórias, reumáticas e na depressão. Foram as evidências que nós encontramos na literatura científica. E também encontramos que essas evidências, nesses sintomas, faz com que esse produto, ele se torne de interesse da indústria farmacêutica. A próxima tabela, ela traz a atividade biológica das plantas, no caso, do alecrim, do mato, do paticholim, da alfavaca, e as suas evidências científicas descritas na literatura. Nos nossos achados, destacamos aqui. Então, nós temos o nome do óleo, a evidência científica e o seu composto. Então, o que a gente pode destacar aqui é a presença do composto timol, que ele está presente, tanto no óleo de alfavaca, no composto do óleo essencial de alfavaca, ele é um composto presente, quanto também do alecrim do mato. Então, dentro das evidências científicas, é pontuado, foi pontuado que o óleo de alecrim, ele funciona como um anticlamatório cicatrizante. Ele é um EPA protetor. E o paticholim, ele também, as evidências científicas pontuam para o tratamento, ele funciona como um anticlamatório, larvicida, antimicrobiano, e a alfavaca já para o tratamento respiratório, para paralisia, para epilepsia. E dentro dos seus compostos, os majoritários evidenciados aqui, são esses que estão em destaque, né, timol, carvacrol, relacionados ao alecrim, né, o paticholol, que é relacionado ao paticholim, o timol, novamente, que é relacionado à alfavaca de galhinho. Então, mediante a esse levantamento de dados, é possível destacar, né, que constata-se um potencial farmacológico dos óleos essenciais, né, que a gente destaca nesse estudo. Observa-se que os mesmos são usados com frequência, né, na medicina alternativa, e também, né, dentro da indústria farmacêutica, ele torna-se o seu uso cotidiano. Então, isso foi observado dentro do nosso levantamento das evidências, né. Também observamos que o uso de óleos essenciais para o tratamento das comorbidades do autismo ainda não possui largas evidências, e faz com que o campo de pesquisa se torne escasso, né, isso foi possível no nosso levantamento de dados, justificando, assim, a importância desse estudo. Então, diante de toda a coleta, né, de dados, observamos isso. Aqui, deixo para vocês as referências desse estudo, né, vocês podem acompanhar, e o meu muito obrigada, e desde já, um ótimo evento a todos.